A fila quilométrica, logo nas primeiras horas de vacinação, ilustra o desejo da população pela vacina. O Cauã mesmo era o último da fila quando chegamos. Pelo tanto de gente na frente, ele cogitava ter que esperar pelo menos duas horas e meia na fila. Mas mesmo assim, estava todo animado para se imunizar. Vai, muito. Vale muito a pena. Após sete dias com vacinação somente para aplicação de segunda dose, Rio Verde retomou a imunização em primeira dose, tendo agora como público-alvo os adolescentes de 14 anos. É um pouco nervoso e doeu um pouquinho. Quase nada. Uma picadinha de leve. Não doeu nada. Eu pensei que ia doer mais. Mas agora a gente está muito feliz, imunizada, esperando a segunda dose, dia 9 do 12, né? E é uma sensação muito boa. Mas esse ritmo acelerado na vacinação dos adolescentes pode ser freado. O Ministério da Saúde emitiu nesta quarta-feira uma nota técnica que recomenda a vacinação somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade, mesmo tendo autorização da Anvisa para o uso da vacina da Pfizer neste grupo. As justificativas são de que a maioria dos adolescentes sem comorbidades contaminados pela covid-19 apresentam evolução benigna. Somente um imunizante foi avaliado. Os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos. E a redução na média móvel de casos e óbitos relacionados à covid-19. Os estados e municípios não são obrigados a seguir a nota técnica, até por se tratar de uma recomendação. Rio Verde mesmo decidiu por manter a vacinação dos adolescentes até o fim. Inclusive, a expectativa é de que amanhã mesmo já comece a vacinação dos adolescentes de 13 anos, a penúltima faixa etária deste grupo.